Pessoal, aqui é a minha mercadoria da Sonhar, que acabou de chegar. Estou abrindo a caixa aqui, ó. Estou sonhando mesmo pra ver essa mercadoria. Pessoal, são coisas muito boas. As calçadinhas, as cuecas... A CIDADE NO BRASIL Lindos, lindos. Adorei. Adorei. Vem mais que tem aqui. Mais sutiã. Mais sutiã. Aqui é um shortinho. Aqui tem mais cueca de pacotinho. Mais cueca de pacotinho. Outra leg. Elástico bem forte. Aqui é uma blusa. Aqui é uma blusa. Outra blusa. Outra blusa. Mais short. Mais short leg. Outro short. Mais conjuntinho. Mais conjuntinho. Outra leg. Pessoal, pode vir pra Sonhar, que a mercadoria é muito boa. Adorei. Tchau. Beijo.